Agora vocês vão conhecer a Fabi, arquiteta. Ela é influenciadora, ela é uma daquelas pessoas que ganha muito dinheiro, fica muito rica sendo influência, não é isso? Isso aí. A cara da riqueza. A cara da riqueza. A Fabi faz parte da plataforma Olho e Olho, é uma arquiteta, começou a postar, viu que a coisa rendia, que as pessoas se interessavam, e aí o Instagram foi crescendo, virou uma influenciadora porque está ali, levando conteúdo para todo mundo. Exatamente, né? Eu comecei o Instagram colocando o meu olhar como arquiteta, como a curadoria de projetos, e isso cresceu, assim, muito rápido, né? Eu recebia muito esse feedback positivo, tanto dos profissionais que gostavam de ver os projetos deles publicados, tanto pelo público. Hoje nós já estamos com três anos, mais ou menos, de Instagram, e já ultrapassamos os 400 mil seguidores, então é muito bacana. É muito legal. Agora, quando eu conversei em outro dos vídeos que a gente fez, que você encontra no nosso canal Casa Cor Underline Oficial, conversei com o diretor comercial, que é o Marcos Marcelo, e ele falou que as pessoas levam os produtos, vocês divulgam os produtos. Como é que é o teu estilo de divulgar? Você fala, se tivesse que divulgar esse sofá aqui? Eu vou falar o que eu estou sentindo desse sofá, né? O meu olhar, assim, o que esse sofá está transmitindo para mim. É da mesma forma que eu divulgo os projetos no Instagram, no blog, né? Eu tento sempre destacar algo bacana. E eu recebo esse feedback hoje dos meus seguidores, que eles falam assim, Fabi, quando eu vejo uma foto, antes de eu ler o que você escreveu, eu vou tentar adivinhar o que você vai destacar. Aí eu falei, isso é muito bacana, porque eu atingi o que eu queria. Porque fotografias, todos podem postar, mas você poder falar algo dela, isso faz a diferença, né? Porque é importante as pessoas, elas olharem além do projeto, né? Porque quando você posta um projeto seu, nós estamos trabalhando com o mercado de arquitetura que trabalha com o sonho de todo consumidor. Então, é importante você sonhar com o que você está vendo. Então, eu gosto muito de falar um pouco do que eu estou postando, não só colocar foto. Então, isso eu acho bem bacana. Você faz vídeos também? Também. Então, estamos agora começando a gravar alguns vídeos, e estamos começando, né? Na verdade. Mas está sendo bem bacana também o retorno. Muito legal. Então, para seguir você, é Fabi? Arquiteta. Fabi, arquiteta. Tudo junto. O sobrenome dela é arquiteta. Fabi, né? Fabi Vilela, às vezes... Mas Fabi, arquiteta, todo mundo já conhece. E as pessoas vão falar, saí no Instagram da Fabi, arquiteta. Exatamente. E até encontrei alguns profissionais aqui na Casa Cor, que eles até me deram esse feedback. Falei, Fabi, meus clientes chegam felizes, mostrando, olha, a nossa casa saiu no Fabi, arquiteta. Super bacana isso, né? Muito bacana. Então, para seguir a Fabi, a Fabi, arquiteta, já seguiu, pronto, está lá. Ela também faz parte da Olho Olho, que é a plataforma que esse ano é mídia partner de Casa Cor. Muito legal, muito bacana te conhecer. A gente vai... Vou olhando agora fotos. Vou olhar aqui, Fabi, arquiteta. E segue lá. A gente continua com TV Casa Cor ao vivo.